A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais desenvolveu uma pauta extensa na reunião ordinária realizada no dia 31 de março, no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Entre os assuntos, a visita de membros do SIN de Água RS para tratar da assinatura do termo aditivo entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que, além de outras questões, prevê a privatização da Corsã. A nossa dúvida que nós tivemos desde o início, que fizemos também aqui audiências públicas aqui na Casa Legislativa, é sobre a necessidade e a viabilidade daquele documento que a Prefeitura de Santa Maria assinou. E por isso nós viemos aqui conversar com a Comissão de Serviços Públicos da Casa para dizer para eles que o documento que o prefeito assinou não é bom para Santa Maria. Comparativamente agora, que 233 prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul, que não assinaram inicialmente aqueles 74 que o prefeito assinou, esses prefeitos receberam um novo termo aditivo proposto pela Corsã. Primeiro que não tem que ser a Corsã para propor, tem que ser o município. Mas esses 233 municípios receberam documento diferente do município de Santa Maria, que lá não prevê aumento de tarifa como o de Santa Maria prevê. E isso a gente quer discutir com os vereadores, a viabilidade disso. Por que Santa Maria vai ter aumento de tarifa e esses 233 municípios não terão? Uma outra questão importante também que a gente tratou aqui é da legislação municipal. Essa casa tem prerrogativas, ela é um dos poderes constituídos do município, poder executivo e poder legislativo. Essa casa tem prerrogativas que não podem ser interferidas pelo poder executivo. E é isso que a gente quer discutir. A casa legislativa deu a sua opinião, ela foi consultada para viabilidade ou legalidade desse novo contrato que o prefeito de Santa Maria assinou. E é isso que a gente veio trazer para os vereadores. A preocupação tanto com a tarifa quanto a legalidade desse processo todo. E o que a gente espera aqui da Câmara de Vereadores é que realmente eles cumpram aquilo para o qual eles foram eleitos. E a gente teve uma receptividade muito boa aqui na Comissão de Serviços Públicos, também pelo presidente da casa, quando ali estivemos, no sentido de encaminhamentos. Ou seja, essa casa vai tomar providência, sim, sobre a assinatura deste novo contrato de concessão do saneamento que a Prefeitura de Santa Maria fez. Como deliberação sobre esse tema, o presidente da comissão afirma que será encaminhado pedido de informação ao Poder Executivo. Conforme a gente conversou aqui com o Sindicato de Águas, a gente achou por necessário agora tomar algumas providências e alguns encaminhamentos. Então, a nossa primeira coisa que a gente vai fazer agora dentro dessa comissão será fazer um pedido de informação bem elaborado para o Executivo desse contrato assinado, desse aditivo assinado aí da privatização da água. E após isso, a gente vai por etapas vendo tudo que a gente vai fazer referente a esse aditivo aí, que conforme falado aqui com o Sindicato de Águas, tem alguns pontos ali que não fecham, que não está bem explicado, principalmente para a comunidade de Santa Maria. Os parlamentares também deliberaram a criação de uma subcomissão para acompanhar a atual situação dos moradores às margens da linha férrea no município de Santa Maria. que ficou constituída pelos vereadores Adelar Vargas, Danclar Rossato e Roberta Leitão. E aprovaram a tramitação do projeto de lei que dispõe sobre a inserção de placas ou cartazes contra o abandono e maus tratos aos animais e de adoção solidária em agropecuárias, pet shops e clínicas veterinárias da cidade. Você pode obter mais informações sobre essa reunião no site da Câmara, www.câmara-sm.rs.gov.br.